Tudo ok? Bem, então... Por favor. Bem, declaro aberta a quinta sessão extraordinária do Colégio de Procuradores de Justiça. Passo a palavra para a nossa secretária para justificativas de falta. Obrigada, senhor presidente. Bom dia, meus colegas. Justificaram falta a doutora Ana Tereza do Socorro da Silva Bucater, que está em consulta médica, a doutora Maria da Conceição Gomes de Souza, que está adoentada, a doutora Tereza Cristina Barata Batista de Lima está em sessão no Tribunal de Justiça e fui informada agora pela nossa servidora, que a doutora Ducelina informou que vai chegar um pouquinho atrasada, mas vai estar na nossa sessão. Tá bom, vamos pedir a proteção de Deus. Vamos ao Pai nosso. Pai nosso que está nos céus, que santificado seja o vosso nome, que venha a nós o vosso bem, que seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Por favor, que cada dia entre a Deus, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, não nos deixe cair em tentação, para librar-nos do mal. Amém. Também não temos afastamentos, né? Temos o coro Bem, pelo item 5 A palavra está franqueada Ninguém fazendo uso Vou chamar o processo Vamos deixar para o final Pode fazer Então o registro Foi feito na sexta Foi, foi, foi Foi, foi homenagem Foi do Arudo Foi feito Muito obrigado Então eu chamo o processo 29 Barra 2019 Da procedência da Procuradoria Geral de Justiça A tramitação Que correu pela Comissão Permanente de Orçamento E o assunto é a aprovação do orçamento do Ministério Público paraense Para o exercício 2020 O relator é o Procurador de Justiça, Dr. Manuel Santino Nascimento Júnior Vossa Excelência está com a palavra Senhor Procurador Só uma questão Pois não, Dr. Andrade É que na sessão passada eu recebi várias ligações Que as sessões não estão sendo transmitidas Está tendo problema no... Na transmissão Na transmissão E aí as pessoas não estão conseguindo assistir E é um interesse É interesse da classe, né? Uns colegas pediram que gostariam de assistir Tem alguma informação do setor técnico aí? Porque eu sei que alguns municípios não têm tido acesso Por questão da transmissão da internet Em algumas localidades Mas a transmissão está sendo feita E atingindo a maioria dos municípios Mas... Excelência, eu queria só fazer um esclarecimento Porque nós tínhamos uma empresa Que prestava os serviços aqui Para o Ministério Público E expirou o contrato com essa empresa Estávamos tendo problema com essa empresa Está já sendo feito o processo licitatório Agora em agosto Ficou de ser realizado o certame E por enquanto nós estamos recebendo o apoio Da empresa lá do CEAF Que está nos ajudando aqui Então nós estamos com essa dificuldade Por conta da informática Na realidade é a informática que está Nos dando suporte O nosso departamento próprio Do Ministério Público E está correndo um processo licitatório Mas ontem mesmo Eu assisti a sessão do... Do Conselho Superior Do Conselho Superior Foi transmitida Foi, foi Não, e até colegas do interior ligaram Para esclarecer Porque estavam acompanhando E ligaram no mesmo momento Que estava sendo transmitido Mas eu sei que alguns municípios Por questão da rede Com a baixa capacidade de transmissão Em alguns municípios Mas está sendo gravado De toda forma Doutor Santiago, a excelência está com a palavra Senhor presidente, senhores Integrantes do Egrégio Colégio Inicialmente eu peço desculpas De ter chegado atrasado E provocado o atraso No início da sessão Mas eu me comuniquei Com a doutora secretária Informando que estava Em consulta E realização de exames Oftalmológicos Tive que dilatar a pupila E depois outros exames E ainda estou um pouco A minha visão ainda está um pouco turva Muita claridade está me incomodando Mas eu já consigo ler O meu voto Que está preparado Não será da forma como eu havia concebido Uma forma mais expositiva Mas eu vou ler E você E posso ser secundado Pelo doutor Raimundo Mendonça Que também integra A comissão E o doutor Eduardo Barleta Que também igualmente integra A comissão E que como ex-procurador-geral Participou comigo E o doutor Mendonça Das discussões E apresentações Todas Da Do setor de planejamento Próprio Está aqui também Eu pediria Se vossa excelência O senhor presidente Permitir Que a doutora Sandra E o doutor Hamilton Pudessem Ficar aqui mais próximo Não está o presidente Não, eu sei Mas ficar aqui um pouco mais próximo Ali na bancada Ou aqui, olha Se pudessem colocar Por favor Colocar duas poltronas aqui Eles ficam aqui Me secundando Dá o apoio Já houve a sessão anterior Mas de qualquer maneira É muito técnico Então pode ficar A senhora pode ficar aqui Uma minuto Dá para machucar Nos todos O doutor Mendonça Ele vai falar Sobre a queda Que agora já Há uma resolução Que vai permitir Retirar aqui E vai E vai Com a ajuda Deixa só o doutor Gilberto Voltar ao presidente Eu vou então Só o doutor Jorge Aguardar o presidente Retornar do telefone Então Obrigado. 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 Senhoras e senhores, nós tivemos uma discussão na comissão com os técnicos do setor de planejamento que estão aqui, a doutora Sandra e a doutora Milton, e a ocasião, também a primeira reunião, o senhor procurador-geral esteve presente, e depois a comissão, não sei se o doutor Menonça ou o doutor Balita já relataram, a comissão houve por bem convidar alguns dirigentes de departamentos e órgãos internos aqui no Ministério Público para que pudessem expor à comissão a necessidade de constar na previsão orçamentária alguns valores e demandas que estavam... A doutora Socorro Mendo também, como primeiro suplente, aliás, eu quero louvar, senhor procurador-geral, a atuação da doutora Socorro Mendo, que como suplente, mas acompanhou todas as nossas reuniões, e está também bem à par da situação nessa área de planejamento, orçamento e gestão. Então, nós convocamos, nós convidamos, melhor dizendo, o setor dirigido pelo colega Milton e Sarmento, depois obtivemos, chamamos também o departamento de informática, porque, como vossas excelências observarão, é o departamento mais bem aquinhoado no âmbito do orçamento do Ministério Público, é aquilo que todos os anos este colegiado autoriza um aporte financeiro considerável, porque não é só numa rubrica, são em várias rubricas, por quê? Porque há necessidade de uma modernização tecnológica na área de TI, porque senão nós vamos ficar defasados. Aliás, no âmbito, em comparação ao Poder Judiciário, nós já temos um atraso histórico, em termos de acompanhar para e passo os avanços nessa área de TI, com a questão do processo judicial eletrônico e demais sistemas, dois ou três que o Judiciário tem. Então, nós convidamos o diretor de informática, ele veio justificar porque havia uma necessidade, salvo engano, de mil equipamentos novos em torno de computador, notebook, e não veio definido para onde era. Então, nós desejamos saber para onde esses equipamentos serão destinados. se para a atividade fim ou se para a atividade meio, porque também nós sabemos disso, nós precisamos ter periodicamente renovado os nossos equipamentos, não só os da capital, como também do interior, senão há uma defasagem muito grande. Hoje, houve, após essa exposição, uma readequação do número e, por conseguinte, de valores também. Nós chamamos também, convidamos, o dirigente do setor do departamento de obras, porque algumas obras, porque algumas obras que já estavam autorizadas e sofreram atraso em razão do trâmite burocrático, a própria questão do desenvolvimento da obra, a empresa que quebra, a empresa que abandona, tem que ser feita nova licitação. Vossas Excelências observarão que continua a previsão de uma abertura para a construção do novo edifício-sede em Belém e as demandas todas do interior, que foram sugeridas, não só pelos polos, as regiões polo do Ministério Público, mas em decorrência das viagens do senhor Procurador-Geral, do pleito dos promotores de primeira e segunda entrâncias e da necessidade que o Conselho Nacional impôs a todos os Ministérios Públicos para que houvesse uma atenção especial à primeira instância da instituição, estão mantidas as obras, construções, adaptações, reformas, conclusões nos municípios que vão ser detalhados aqui. Com destaque para a obra de Altamira, que a empresa se arrasta na conclusão e possivelmente não concluirá por problema lá da empresa, o Ministério Público já está tomando providências em nova licitação, enfim, dispensa o que for permitido na lei para concluir o prédio de Altamira e também a necessidade agora do polo de Breves, da região de Breves e as demais obras que já estavam autorizadas e que vão continuar agora, que este colegiado autorizou a transformação de inúmeras residências em sedes do Ministério Público no interior do Estado. Há esse destaque. Também há uma abertura para a possível implementação, doutor Bibas, do PCCR, que ainda será submetida à aprovação final da Procuradoria Geral de Justiça, depois uma reunião, depois submetida aqui ao colegiado para que seja remetida à Assembleia Legislativa para apreciação do projeto de lei. Mas nós já estamos prevendo e deixando uma abertura no orçamento para a implementação do PCCR. Questão de reajuste salarial nosso. Eu já vou ler o voto, eu só estou dando umas... Explicação. Não estou conseguindo chegar. Estamos deixando... Uma questão de ordem, se me permitiu, cara, troco. Não, não, tomado. Não seria interessante, até por uma questão de lógica, que V. Exª, como Procurador-Geral, lê-se a justificativa e depois a comissão apresentasse o voto. Não, eu acho que essa ordem está... Está contemplada no voto, né? Até porque quem tratou muito diretamente sobre isso foi a comissão, doutor. Sim, mas tem uma justificativa do plano da Procuradoria Geral. Mas está... Mas, doutor Barleta... Está bom, eu só estou fazendo um... Tudo bem. Está bom. Foi contemplado no voto a justificativa e até ampliada. Deixa o doutor... Ornão. Eu só estou dando essa explicação para que não interrompa muito na hora da leitura do voto. Mas, por isso que eu já estou justificando. A questão... Também há a previsão, a comissão acatou e tem essa previsão de reajuste para membros e servidores no próximo ano. Servidores, né? Servidores, membros não, porque depende nacionalmente. Mas os servidores, há a previsão de reajuste conforme vem sendo no último quinquênio, vem sendo projetado. E também para o ingresso de 15 membros, 15 servidores do concurso público e auxiliar de administração, que o doutor Mendonça, acho que preside a comissão, não é? Há uma previsão também de membros. Há uma previsão para o concurso de admissão de 65 novos membros do Ministério Público, de primeira entrância. A depender, quer dizer, nós estamos fazendo sempre uma projeção. O orçamento é uma projeção de acordo com aquilo que a CEPLAN e a CEFA informam para o Ministério Público. a sede histórica inflacionária e também de arrecadação do Estado. Então, há essa previsão. Pode ser um pouco mais, um pouco menos, a depender da arrecadação do Estado e o que for realmente realizado. Permanece ainda a previsão da nossa transformação em pecúnia de férias e licença-prêmio. Isso para membros e servidores. Nos quatro próximos anos. Enfim, eu creio que, em termos gerais, são esses os avanços e a manutenção. Agora eu passo, então, a leitura do voto, que já encampou a justificativa da própria Procuradoria-Geral. Processo número... e peço desculpas que eu vou ler um pouco devagar, porque ainda estou com um certo reflexo aqui de iluminação e está me causando algum incômodo. Processo número 029-2019 do Colégio de Procuradores. Procedência, Procuradoria-Geral de Justiça. Objeto. Apresentação do Plano Plurianual, Apreciação e Aprovação da Proposta Orçamentária do Ministério Público do Pará para o exercício 2020. Interessado é a nossa comissão permanente de orçamento. Ilustres procuradores e procuradoras, após me debruçar em estudo dos autos, observo que o Plano Plurianual, ora apresentado, encontra assento na Constituição Federal, artigo 165, e na Constituição do Estado do Pará, artigo 204, sendo, portanto, instrumento de planejamento de método de médio prazo, que corresponde ao período de quatro anos, devendo ser elaborado no primeiro ano de governo, o que está acontecendo agora. Não obstante, o projeto do PPA é encaminhado pelo Poder Executivo à apreciação da Assembleia Legislativa do Estado, até o dia 31 de agosto do primeiro ano de cada governo, só começando a valer, todavia, no próximo ano, ou seja, 2020. Ressalte-se que, de acordo com os documentos disponíveis nos presentes autos, o processo de construção do referido projeto se fundamentou nas orientações, como já falado, da Secretaria de Estado de Planejamento, que é o órgão coordenador desse processo no Estado do Pará, contidas no Manual do PPA 2020 e 2023, além de informações imprescindíveis da Secretaria de Estado de Fazenda, que, afinal, é o órgão arrecadador do Estado. Nesse passo, ainda, observo que foram considerados princípios norteadores, advindos do planejamento estratégico institucional do Ministério Público do Pará, recém construído com a participação de membros e servidores do órgão ministerial, bem como houve a orientação de alinhamento entre a estratégia institucional e orçamento, conforme a resolução nº 147 do Conselho Nacional do Ministério Público. Essa construção conjunta, a comissão ressalta, pelo voto aqui deste relator, que foi feita ouvindo todas as regiões administrativas do Ministério Público, todos os polos, com os colegas coordenadores, os colegas promotores de primeira, segunda e terceira entrâncias, que têm alguma atividade de gestão e planejamento do Ministério Público. Essas oficinas aconteceram por todo este ano de 2019 e também no ano anterior, 2018. No mais, houve também a indicação sobre a estrutura orçamentária, disposta na minuta de resolução, sobre a Política Nacional de Gestão Orçamentária, financeira e contábil, do Conselho Nacional do Ministério Público, que abarca todo o Ministério Público brasileiro. Nós temos membros do Ministério Público, servidores, que periodicamente comparecem aos seminários de gestão e às reuniões de trabalho do CNMP. Então, não houve invenção de nada, nem da comissão de orçamento deste colegiado, nem do setor de planejamento do Ministério Público do Pará. Nós estamos seguindo a diretriz nacional e enquadrando o Ministério Público local na diretriz que todo o Brasil hoje adota. Esclareço ainda, Vossas Excelências, que no desenvolvimento da proposta de PPA 2020-2023, foram elaborados os atributos desse planejamento que constituiu sua parte qualitativa. Ou seja, agora não nos interessa mais só os indicadores quantitativos. Já desde o ano passado, que a comissão se debruça e tem colocado, segundo a proposta da Procuradoria-Geral, que nós devemos dar atenção aos indicadores qualitativos para a elaboração de planejamento do Ministério Público. E por que isso? Porque nós começamos a desenvolver no órgão o estudo dos dados que o órgão dispõe. E nós aqui no colegiado sempre dissemos, sempre nos referimos, senhor Procurador-Geral, de que não adianta o órgão ter a informação se essa informação não é trabalhada e não é transformada em indicador de gestão qualitativa, doutor Barbosa. Porque senão, será apenas uma falácia dizermos que a região do Marajó, que possui um dos menores IDHs do Brasil, não recebe os investimentos necessários no âmbito do Ministério Público para a superação desse IDH baixo. Assim é que, já no ano de 2018, muitas atividades para a atividade fim foram realizadas no arquipélago do Marajó e nas duas regiões que aquele arquipélago abriga. Eu me recordo agora e posso citar um que há uma demanda muito grande, não só da CNBB, mas de próprios organismos internacionais, que se trata da exploração sexual infantil-juvenil no arquipélago do Marajó e da exploração do trabalho infantil. Ano passado, a doutora Leane, aqui da capital, coordenou um grande evento na cidade de Breves, inclusive com a presença de procuradores de justiça e presidida pelo senhor Procurador-Geral. Para levar até aquela região, e daquilo já resultou, doutor Salame, muitos frutos, porque os promotores daquela região polo já discutiram nesse seminário ocorrido lá em Breves e já estão implementando no âmbito de cada promotoria de justiça as medidas que são imprescindíveis para tentar superar esses indicadores, que ainda são, esses índices, que ainda são muito baixos de desenvolvimento humano. Então, nós passamos a dar, a comissão, desde o ano passado, por sugestão do doutor Barletta, passou a dar muita atenção a essa questão qualitativa. Não adianta só nós destinarmos recursos e depois executa uma ação que não está interligada, não está sinérgica com as demais ações do órgão e, inclusive, com o que é determinado nacionalmente. Então, por isso que agora nós vamos, como vossas excelências poderão se debruçar, poderão se debruçar quando a proposta, o plano for distribuído, eu acredito que já foi, ou ainda será distribuído? Já foi distribuído a cada um dos ilustres padres, verão a sinergia de atuação há uma convergência muito grande para o polo do Marajó, que enfrenta grande problema, e as demais ações do órgão que estão sendo mantidas nesse sentido. Acentuo ainda, eu acentuo ainda que o nome do programa PPA, que anteriormente estava definido como defesa da sociedade, foi reconfigurado, seguindo a orientação da CEPLAN. E também nós mantivemos, houve uma modificação do nome, e aqui há uma curiosidade que comporta relatar. Essa defesa da sociedade, por definição constitucional, só o Ministério Público possui. Mas outros órgãos do Estado já estavam se assenhoreando também dessa defesa da sociedade. E nós fizemos, então, a CEPLAN queria que nós dividíssemos essa denominação de defesa com outros órgãos, e a comissão disse, não, nós vamos continuar com a definição constitucional do Ministério Público, porque a Defensoria Pública, ela não defende a sociedade, ela defende os interesses dos hipossuficientes. Não, Dr. Barbosa, a comissão e o Dr. Mendonça foi muito claro nisso, foi veemente até, fez valer, e nós retornamos à denominação anterior. E constitui agora, como defesa da sociedade, e acrescentamos, do regime jurídico, não importa que seja grande o título que o Ministério Público vai ostentar nesse PPA, mas nós estamos mantendo a definição constitucional do nosso órgão, para que não haja nenhum tipo de confusão a posteriori, tanto na Assembleia, quanto nas instâncias do Executivo. Seguindo a orientação da CEPLAN, e também ao encontro da campanha do CNMP, sobre a necessidade de melhorar a identidade visual da instituição. Nessa toada, o Ministério Público, com o apoio e sugestão, como já falei, de membros e servidores, buscando definir a terminologia mais acessível e de fácil compreensão e assimilação pela sociedade, definiu que a proposta do PPA e orçamento tenha e use o nome para 2020 e 2023 o seguinte, Ministério Público, defesa da sociedade, do regime democrático, da ordem jurídica e da garantia de direitos. Então, fica quase que a definição constitucional e ninguém mais vai poder usurpar essa denominação constitucional exclusiva do Ministério Público. De acordo ainda com os termos demonstrados nos presentes autos, os indicadores selecionados, aqueles qualitativos, e também aqui entraram os quantitativos, que a gente puder examinar quanto vai destinar, são fundamentais para o monitoramento, avaliação e revisão do programa. E é bom que cada um de nós possa se inteirar. Isso é uma proposta para quatro anos. E é possível haver revisão de metas, revisão de números até. de percentuais a serem definidos. Porque o orçamento, o planejamento não é algo estanque, é algo muito dinâmico, conforme o doutor Mário Falanglo sabe. Ele se realiza ano a ano, quadrimestre a quadrimestre. Há possibilidade de remanejamentos, de readequações. Então, por isso mesmo, essa avaliação tem que ser feita de forma permanente. É um novo pensar na questão de planejamento. Durante o período de vigência do PPA, que é 2020 e 2023. Dessa feita, foram, segundo se observa, desenvolvidos três indicadores. Três. Não adiantou também identificar outros, porque nós temos que ter o que se chama popularmente de perna para poder alcançar, porque quem muito almeja metas muito grandiosas acaba não alcançando nada. Então, nós temos três indicadores que foram selecionados e que são importantes para que nós possamos fazer esse tipo de acompanhamento e revisão. Sendo dois, para medir as duas vertentes de atuação do Ministério Público, sendo um na esfera judicial e outro na esfera extrajudicial. E uma, quer dizer, para, um indicador, para medir o acesso do cidadão paraense ao Ministério Público do Pará, com metas regionalizadas. A corrigedoria, o plano de trabalho do nosso corrigedor, doutor Jorge, é aplicar no âmbito do Ministério Público do Pará a corrigedoria, a questão dos trabalhos e da atividade extrajudicial do promotor. E eu dou um exemplo de uma correição agora, realizada semana passada. A corrigedoria foi a promotoria de Bagri, que ainda é termo judiciário de breves. Ora, Bagri estava apenas com um volume de trabalho de 46 feitos judiciais. Nós temos que pensar aqui, eu até apresentei já isso, discuti com o doutor Jorge, ele também, a corrigedoria fará essa proposta, nós temos que modernizar e temos que seguir o exemplo e os bons exemplos que alguns ministérios públicos e o judiciário de alguns estados já está realizando, que é a aglutinação de comarcas, a aglutinação de promotorias. Justifica nós mantermos um promotor, doutor Barbosa, um cargo em Bagri, cujo movimento forense representa 46 feitos durante um ano. Representa enquanto breves tem apenas três cargos de promotor com o movimento com audiências que iniciam às oito da manhã e vão até às 19h20 os colegas assoberbados vou dar um outro exemplo. No início do ano passado eu estive pela corrigedoria inspecionando promotorias aqui na região de Castanhal. Fui ao termo judiciário de Magalhães Barata, doutor Estevam. o movimento forense os processos todos no termo judiciário de Magalhães Barata 142 feitos sendo que nem todos o Ministério Público se manifesta. O juiz Magalhães Barata termo judiciário de Garapé Açú que é uma promotoria de segunda entrância com um cargo só de promotor sabem qual é o volume de processos de Garapé Açú em torno de 10 mil feitos judiciais. O juiz de Tomé Açú vai uma vez ao mês de Garapé Açú vai uma vez ao mês despachar em Magalhães Barata e nós temos um cargo de promotor lá que é muito conveniente quem fica lá não quer nada não quer se responsabilizar por nada eu confesso que quando cheguei em Magalhães Barata eu me assustei eu cheguei por volta de 11 e meia a cidade parecia uma cidade fantasma nem restaurante tinha para que eu pudesse ou uma baiuca que eu pudesse almoçar tomar alguma coisa lá algum lanche muito barulho muito só da do rio enchendo e vazando lá a maré né então qual é a sugestão que a comissão de orçamento encampou e que a corrigidoria vai apresentar aqui que nós temos que nos modernizar por exemplo Igarapéa Sul por que não criarmos extinguirmos o cargo de Magalhães Barata e criarmos um cargo regionalizado ou em Castanhal ou em Igarapéa Sul por que não extinguirmos o cargo de Bagre que não tem trabalho processual ou promotor e criarmos mais um em breve e destinar sim que uma semana um desses promotores regionalizados vá a Bagre para a demanda extrajudicial aí sim eu disse ao colega lá de Bagre ele disse doutor é só esse meu trabalho eu digo não eu vou lhe apresentar trabalho a corrigidoria levou até o pastor presidente da comunidade evangélica e já foi logo convidado para um evento que vai reunir em torno de mil jovens levei-o ao conselho tutelar para apresentar o promotor ao conselho tutelar porque é inconcebível fui apresentar o que o senhor faz porque o promotor há quase um ano não conhecia a sede do conselho tutelar fui apresentá-lo aos conselheiros tutelares marquei uma reunião do conselho tutelar com o conselho municipal de direitos e até brincou o promotor disse mas doutor eu vou ter que ficar o final de semana aqui é dia dos pais eu perguntei a ele o senhor tem filhos é casado ele disse não eu sou solteiro eu digo então seus filhos são as crianças e os adolescentes de Bagre melhor homenagem aos dias dos pais é ficar aqui já para reunião às 10 horas da manhã de segunda-feira então e eu disse para ele o senhor vai querer ficar a vida toda estacionada em Bagre não eu quero evoluir então o senhor só vai ser removido agora não é antiguidade o senhor só vai ser promovido se o senhor apresentar trabalho e o único trabalho que o senhor pode apresentar e concorrer com os colegas não é na área judicial porque nem júri é realizado lá às vezes quase sempre em breve é só no trabalho extrajudicial não tem nem juiz lá né seguindo o espaço o espaço da doutora Cândida e mais mais antigo ainda da doutora Conceição Gomes que foi pretora lá em Bagre que nessa época só andava em cima de Estiva não é isso doutora Conceição? ela não está aqui mas a doutora Cândida ela lembra era Estiva quando eu conheci Bagre era Estiva com um cabo de açaí e buriti e hoje está bem modificado então essa atividade de gestão que a Procuradoria já encampou Corregedoria já vem apresentando nos relatórios porque esses relatórios às vezes nós temos que bater no peito eles são apresentados aqui e já colocam na pauta o último assunto todo mundo já está apressado para sair ninguém se detém na leitura dos relatórios que a Corregedoria produz e oferece sugestões eu mesmo quando não estava na Corregedoria eu achava amassante aqueles relatórios mas a parte final vem com todas essas observações de movimento trabalho sugestão então nós estamos tentando economizar os recursos da instituição racionalizar esses recursos e potencializá-los porque cada vez mais as demandas aumentam e os recursos estão menores né doutor só uma pergunta aí pois não tem sabe por que doutor Cláudio porque o ministério público não é órgão não deveria ser uma instituição que construísse seus prédios que os mantivesse por exemplo no estado de São Paulo o ministério público não constrói nada ele só recebe para pagar os serviços a nossa instituição como judiciário ela tem que consumir quase todos os seus recursos no pagamento de pessoal porque nós produzimos serviços então toda vez que nós potencializamos a utilização e a produção de serviços através da atividade meio através da atividade fim melhor dizendo nós estamos causando uma economia para a sociedade porque a sociedade tem os seus direitos assegurados e ela vai então aquilo que ela nos destina anualmente através da Assembleia Legislativa ela tem potencializado por isso que eu sempre disse que economia no órgão para entesorar recursos não é sinônimo de boa gestão nós temos que gastar e executar todo o nosso orçamento ou quase todo de forma consciente de forma competente porque quando o povo através dos deputados destaca determinado percentual e o Estado nos repassa esse valor é porque o povo disse o seguinte através de seus representantes eleitos nós precisamos dar isso ao Ministério Público porque queremos em retorno os serviços eu sei que isso é uma discussão que muita gente não aceita muitos colegas não compreendem acham que o Ministério Público é só a parte processual hoje ser procurador geral é muito mais ser gestor do que ser partícipe de sessões no tribunal e exarapareceres para isso tem os assessores para isso tem o tirocínio de quem exerce a procuradoria mas hoje o grande desafio para quem quiser sentar naquela cadeira ao centro é saber gerir a instituição e produzir serviços à sociedade bem e quais são esses indicadores o que é que nós identificamos percentual de atuação do Ministério Público na esfera judicial vamos saber por exemplo nós temos condições de avaliar de quantos hoje nós temos no estado do Pará em torno salvo engano são agora eu não me recordo o número se é mais de um milhão ou se são dez milhão não é um milhão de feitos judiciais no estado do Pará é em torno de um milhão eu conversei outro dia com o decano lá do TJ em torno de um milhão de feitos e ações que estão tramitando no judiciário então nós vamos querer saber qual é o percentual exato que o Ministério Público participa qual é o prazo que também demora aqui no Ministério Público que é em cumprimento a emenda constitucional número 45 que é a razoável duração do processo esses indicadores nós vamos ter condições de começar a trabalhar percentual de atuação do Ministério Público na esfera extrajudicial e aqui uma observação para os que integram ou já integraram o Conselho Superior do Ministério Público é comum o Conselho examinar pedidos de homologação de arquivamento de feitos que tramitam ou tramitaram 10, 15 anos na promotoria minha gente meus ilustres pares desculpe a expressão minha gente se em 10 anos doutor Ricardo de inquérito civil instaurado depois de 10 anos o colega não consegue os requisitos mínimos para ingressar com o ACP então era melhor que já tivesse sido arquivado há muito tempo porque 10 anos investigando para poder identificar o mínimo de elementos para ingressar com o ACP 12 anos como eu já vi outro dia aqui quando eu participei fatos que iniciaram em 2002 e depois de 14 anos é proposto o arquivamento o que é que se fez nesse período todo por isso que o Conselho Nacional do Ministério Público hoje estabeleceu o prazo máximo de 3 anos de tramitação de inquérito mas sabe qual é o problema que a corrigedoria identifica os colegas saíam aí com um mandado de busca e apreensão apreensão chegaram em determinadas prefeituras por exemplo apreenderam tudo da comissão de licitação tudo não só o que buscavam para poder ingressar com as ações não havia seleção como nós temos encontrado em correição e inspeção no interior salas lotadas 3, 4 armários abarrotados de CPU de computador caixas de comissão de licitação tem até uma prefeitura que toda vez que precisa doutor Gilberto prestar uma informação para o Tribunal de Contas tem que peticionar ao membro do Ministério Público para pedir autorização para mandar um servidor abrir o armário e fazer busca para encontrar o documento ora isso é um absurdo isso é até uma extrapolação da atividade do Ministério Público nós temos colegas respondendo a processo disciplinar porque fizeram simplesmente a busca e apreensão de todo o material do Centro de Perícia Científica agora cada vez que precisa elaborar um laudo necroscópico eu não estou dizendo que o Centro não estivesse precisando de uma inspeção de uma atuação do Ministério Público mas eu não posso em nome de uma promotoria de justiça do interior chegar e aprender tudo o que há do setor de perícias lá computador o que é que está acontecendo agora ao invés de adiantar atrasou ainda mais porque cada vez que precisa lá vai para uma sala onde está tudo lá misturado aí se faz a seleção eu estive numa promotoria como essa de extrajudicial no interior e eu perguntei para o colega colega depois de porque a corredoria olha tudo manda buscar os processos judiciais a gente não vê só se está dentro do prazo que é muito fácil está tudo despachado não eu quero ver qual foi a última movimentação que o Conselho Nacional determina que a cada 30 dias os procedimentos e processos tem que ser impulsionados tem que haver um impulso processual e aí a gente vai ver o último impulso foi 2017 o penúltimo e o último foi uma semana antes da corredoria chegar é sério e é bom que tomara que esteja sendo transmitido transmitido mesmo para os colegas estarem assistindo essa sessão é sério é um problema muito sério e aí eu cheguei lá eu e mais outra equipe depois o doutor Jorge também foi eu disse para o colega respondendo colega o que tem aqui dentro desses dois armários disse doutor não quero nem abrir já estou há dois meses aqui isso é uma herança maldita de alguém que deixou aqui e que a cada três ou quatro meses vem aqui abre tira os documentos e ingressa com uma ACP eu disse mas como que ele pode ingressar se ele nem está mais com atuação aqui na na promotoria judicializa a questão faz aquele estardalhaço todo pela imprensa o que é que acontece quando chega no segundo grau nós até como eu já tive que dar proferir manifestação contrário aquela atuação de primeiro grau atabalhoada e via de regra não obtém sucesso no segundo grau porque os desembargadores fazem a revisão daquela atuação de primeiro ACP a gente só sabe o dia que é iniciante nunca pode prever o término e tem advogados mesmo que dizem nós estamos esperando chegar no judiciário para anular então a corredoria está atenta está atenta prefeitura não está agindo correto na comissão de citação para construção do ginásio não sei o que ministério público instaura o procedimento transforma o inquérito quer ingressar com ação então ingressa uma ação específica contra lá aquela aquela situação daquele ginásio o que não pode é o ministério público ser o senhor substituto daquele que foi eleito pelo voto popular ele se achar logo o fiscal do mundo e pega logo tudo que é da licitação e vai passar a dizer o que o prefeito tem que fazer fez errado o doutor Cláudio tem essa experiência foi muito tempo na área de prefeito doutor eu quero fazer um ponto disso tem uma reclamação dos procuradores de prefeituras aqui do Salgado que se queixam que o promotor se tornou praticamente o prefeito então por exemplo todo dia todo dia ele manda um ofício o procurador mandar alguma coisa qualquer coisa que se compra que se venda do bem municipal de interesse municipal ele quer saber é uma interferência ele não faz outra coisa que não seja fiscalizar o prefeito então a prefeitura fica amarrada eu estou dizendo que ela pode estar fazendo um ato ilegal mas já é um caso assim sistemático como se ele fosse realmente o prefeito os prejudicados podem representar aqui na corredoria e será apurado mas eu só estou só fiz esse corte para mostrar agora que o ministério público tem direção e tem indicadores de gestão então nós vamos ajudar até a atribuição a competência do conselho superior que fica se debruçando toda vez e reclamando doutora Leila vossa excelência sabe que é uma das que examina sempre essa questão do prazo porque que demora muito porque que fica inconclusivo e finalmente o terceiro indicador que é o acesso da população ao ministério público números de acessos por cada mil habitantes por cada mil habitantes e eu me vou eu vou lembrar novamente bagre será que a população de bagre não demanda o ministério público a demanda muitas vezes está contida o fato do promotor acompanhar o pastor presidente da assembleia nas comunidades ribeirinhas será que não tem nenhum idoso precisando ter algum direito ou alguma comunidade algum direito assegurado alguma comunidade quilombola por exemplo alguma comunidade em que as crianças não estejam da zona ribeirinha inseridos na frequência escolar e é marajó tem tanto caso de exploração sexual pois é será que aquela questão do furo do jararaca que é lá para os lados depois de moaná ou naquela questão das araras lá perto de bagre será que não tem uma demanda de exploração sexual de crianças e adolescentes nos balseiros por conta de 20 30 litros de óleo questões ambientais então é isso que nós estamos buscando o ministério público voltasse cada vez mais para liberar o acesso de pessoas aos serviços do ministério público porque senão um dia podem questionar mas por que que nós gastamos tanto com o ministério público se ele atende só o pessoal da capital só um número muito pequeno de demandantes configura-se também nos autos que para a construção dos indicadores foi utilizado o sistema CIAMP e até o próprio SIMP agora da Corregedoria Geral do nosso ministério assim como informações fornecidas doutor Ricardo já na na pela ouvidoria geral pelos seus antecessores e também por vossa excelência já então nós nós elaboramos com base nessas informações da Corregedoria principalmente nos sistemas de acompanhamento processual e extrajudicial e nas informações e demandas da própria ouvidoria e pela assessoria de comunicação do próprio ministério público fontes que serão utilizadas por ocasião de acompanhamento dos indicadores então quem fará o acompanhamento Corregedoria ouvidoria e a própria assessoria de comunicação depreende-se que com esse enfoque estão sendo propostos dois objetivos do programa sendo um finalístico que é garantir os direitos fundamentais do cidadão e o outro que é um objetivo meio de atividade meio promover o fortalecimento institucional onde serão fixadas as ações do programa do PPA 2020-2023 como por exemplo o PCCR a implementação os novos servidores que virão esses 15 mas podendo aumentar da comissão que o doutor Mendonça preside aduz o relatório de planejamento que nesse momento de construção de um novo PPA encontrou-se uma das oportunidades de tornar o nosso Ministério Público mais conhecido pela sociedade paraense expondo o programa do PPA de forma temática agrupada pelas áreas finalísticas e meio conforme adiante se demonstra a promoção e defesa dos direitos constitucionais que é atividade finalística serviço de inteligência e combate a criminalidade organizada e a improbidade administrativa que também é atividade finalística governança e gestão que é atividade meio valorização de pessoas que é atividade meio como por exemplo a motivação dos servidores através da implementação do PCCR comunicação institucional e diálogo com a sociedade que é atividade meio assim ressalta que as ações foram reduzidas de um número de 21 que eram por unidade por tipo de despesa no PPA que se encerra neste ano de 2019 para apenas cinco ações temáticas no PPA 2020 e 2023 alinhadas com a estratégia institucional prevista em resolução do Conselho Nacional do Ministério Público e sem perder nenhuma informação antes disponibilizada pela estrutura de planejamento anterior uma vez que o sistema SISORC processa internamente informações mais detalhadas de despesa observa-se senhores procuradores senhoras procuradoras que a proposta para o novo PPA está estruturada nos pressupostos da defesa das fontes de receita ministerial através de manutenção ou expansão do percentual de 5,15% sobre a receita líquida resultante de impostos da garantia dos repassos financeiros mensais da busca da captação de recursos externos que vem justamente aperfeiçoar o fundo de reaparelhamento do Ministério Público do Pará da ampliação do aparelhamento institucional da busca de excelência da execução orçamentária e do equilíbrio da gestão fiscal nessa toada sobre a expansão ministerial a proposta traz vários elementos entre os quais destacam-se necessidade de ingressos segundo o mapeamento realizado sobre a necessidade decorrente da implantação gradual do PCCR e ressalte se ainda nem é lei mas já está para ser encaminhada está em vias de conclusão no âmbito interna corpus para ser encaminhada à Assembleia a nova estrutura organizacional aponta os seguintes números 77 novos promotores de justiça nós estamos relacionando em termos de 4 anos futuros a começar de 2020 então 77 novos promotores de justiça e 534 novos servidores considerados no entanto os tetos financeiros disponibilizados e os limites da gestão fiscal a possibilidade de planificação de novos ingressos ficou bem aquém dessa projeção inicial que eu falei agora de 77 novos membros e 534 novos servidores contemplando assim a proposta de ingresso de apenas 65 novos promotores de justiça e 15 novos servidores sendo que há sempre a possibilidade ou de cadastro de reserva e se convocar depois no prazo de validade os excedentes daquelas vagas que forem ofertadas no edital a segunda o segundo elemento nova sede do ministério público foram programados em recursos ordinários parte dos recursos necessários para a construção da nova sede do ministério público ao longo dos quatro anos o montante de recursos programados foi de aproximadamente 30 milhões de reais já é sabido por todos que este prédio já há muito exauriu a capacidade de expansão agora mesmo com a ouvidoria saindo para Casasmar aqui ao lado abriu um espaço no térreo para a locação de um setor do departamento de recursos humanos do órgão e com isso vai possibilitar a corrigedoria expandir-se também um pouquinho mais que ainda vai ficar aquém das necessidades porque hoje quem conhece a corrigedoria tem a mesma estrutura de 20 e poucos anos de quando este prédio foi inaugurado não todos que passam por lá pede todo procurador demonstra alguma boa vontade mas concretamente esta é a primeira vez que a corrigedoria recebe uma expansão pelo menos agora se desocupou um espaço em que a corrigedoria vai aumentar um pouco mais e vai ter condições de melhor trabalhar pois bem então a construção do novo prédio que ainda é projeto e doutor geraldo para que vossa excelência fique um pouco mais tranquilo nós estamos na comissão resgatando o projeto que foi elaborado na sua gestão na sua última gestão esse projeto existe o que falta é uma complementação para se projetar as fundações do prédio lá no terreno que nós temos na Almirante Barroso então houve aqui a destinação de 30 milhões de reais ficou assegurado na proposta a implementação gradual do PCCR segundo a tabela recursos parciais para o pagamento da conversão em pecunia de licença premia e férias para membros e servidores em razão do teto nem todo valor integral de transformação em pecunia deu para incluir mas da realidade e o limite pessoal que nós vivenciamos mas isso sempre se realiza com a arrecadação maior nós estamos seguindo as orientações do Ministério da Economia e da Secretaria do Tesouro Nacional de que o Brasil começa a se recuperar da crise ainda que há passos muito lentes mas começa a haver uma recuperação da crise e há uma projeção até um pouco mais tranquila para 2020 é bastante otimista até do governo federal e do governo estadual bem como investimentos significativos para o aparelhamento físico e tecnológico já estamos terminando físico e tecnológico nessa quadra segundo informações lançadas nos presentes autos a planificação proposta está totalmente alinhada com a responsabilidade fiscal perante os gastos com o grupo de despesas pessoal e encargos argumentamos ainda que toda a programação de ingressos projetada no órgão não ultrapassa não ultrapassará hoje o limite prudencial referenciado pela lei de responsabilidade fiscal em nenhum exercício financeiro do período do PPA porque há as projeções para os próximos quatro anos então nós estaremos dentro do limite abaixo do limite prudencial por fim no tocante a despesa ministerial essa despesa se realizará em três grandes grupos pessoal em encargos custeio e capital acrescenta que com pessoal representará 72% do total do nosso percentual custeio 24% e capital 4% diante de todos esses dados senhoras e senhores que foram amplamente detalhados e discutidos na comissão o meu voto é pela aprovação da proposta a essa concordância dos demais membros da comissão eu apenas proponho essa aprovação e peço com a crescência de todos que o doutor Mendonça que se debruçou um pouquinho mais na questão de algo que o procurador já falou na sessão passada a qual eu não estive presente que é a possibilidade de uma nova resolução do TCE sobre a questão do imposto de renda não é isso doutor Gilberto vossa excelência falou que o doutor Mendonça complemente este voto esclarecimento mas o meu voto é pela aprovação do que foi apresentado pelo setor de planejamento do órgão após reuniões e intensas discussões na comissão de planejamento obrigado muito obrigado doutor Santino então eu vou passar imediatamente a palavra para o doutor Raimundo Mendonça você vai estar com a palavra obrigado bom dia a todos eu quero já na reunião passada parabenizei a equipe de planejamento financeiro da instituição pelo grande trabalho que foi feito a partir da orientação do orçamento dado pelo Estado do Pará e as adequações necessárias à realidade econômica do Estado e do Brasil que foram muito bem delineadas no brilhante voto do doutor Manuel Santino relator da comissão de orçamento a respeito do PPA para 2020 e 2023 e que servirá de base para a lei orçamentária anual do Estado e a participação do Ministério Público nela que será endereçada posteriormente à Assembleia Legislativa Alguns pontos eu vou falar a pedido do seu relator a respeito da manifestação do Procurador Geral feita aqui a todos com relação a um acordo de trabalho um protocolo de trabalho firmado pelo Ministério Público do Pará e diversas outras instituições do Estado autônomas como o Ministério Público e que também estão vivenciando esta realidade da inclusão ou exclusão do imposto de renda retido na fonte na contabilidade orçamentária do pessoal como despesa de pessoal essa é uma questão que já vem a longos anos ela surgiu por volta de 2005 2006 e o Ministério Público do Pará na oportunidade dirigido pelo eminente colega doutor Francisco Barbosa com muito denudo e muita luta consultou o TCE e através do voto do unânimo do TCE eles aprovaram uma resolução aquela oportunidade orientando os órgãos do Estado do Pará para que naquele momento não houvesse a necessidade de inserir no orçamento de cada uma das instituições o desconto para o pessoal do imposto de renda isso foi muito importante porque a discussão do direito da necessidade ou não da inclusão vem de uma interpretação legal e essa interpretação está sendo feita ainda através de repercussão geral no Supremo Tribunal Federal essa repercussão geral da lava do ministro Melo o Marco Aurélio Melo o ministro Gilmar Mendes ele deu o voto dele afastando o Estado desta questão porque a ação que está em curso no Supremo ela não é uma ação movida pelo Ministério Público é uma ação movida pelo Estado que em razão daquela situação orçamentária pontual poderia vir a ser penalizado através do repasse de verbas federais e do refis e outras questões mais de verbas federais destinadas ao Estado do Pará então afastou o Estado executivo desta situação porque entendeu que os órgãos envolvidos na demanda que são o Ministério Público do Estado Ministério Público junto aos TCE e TCM o próprio TCE e o TCM a Defensoria Pública e a LEPA são órgãos financeiramente autônomos então eles não poderiam obstar o Executivo de receber esses repasses que já vinham sendo objeto de convênio em razão disso a situação perdurou e que recentemente o ministro Marco Aurélio julgando um caso semelhante em Pernambuco aceitou a abertura de repercussão geral deste caso que envolve muitas situações semelhantes no Brasil todo eu cito Pernambuco Mato Grosso por exemplo e nesta repercussão geral essa questão está então vamos dizer assim em stand-by para que seja julgado finalmente decidido se inclui ou se exclui contabilmente no orçamento faço ver a todos que isso não quer dizer que o Ministério Público não recolha o imposto de renda e transfira a receita isso vem sendo feito regularmente por todas as administrações do Ministério Público é apenas a inclusão ou exclusão deste valor é que vai alterar o valor do limite prudencial por isso é justo que se discuta inclui ou não inclui doutor Mendonça pois não doutor é só um lembrete é que o imposto de renda mesmo sendo um imposto federal mas a destinação dele é estadual então e converte para o próprio Estado todo o valor arrecadado aqui então por isso que se fazia isso era comum antes de 2006 era comum esse esse encontro era só no papel ficava só no papel esse encontro do imposto de renda mas a partir dessa data que você vem pontuando dessas decisões é que isso passou agora a deixar de existir mas de qualquer maneira o imposto de renda é um imposto federal mas que reverte integralmente para o Estado isso mesmo muito obrigado pela complementação bem então essa situação como bem explicou em reuniões passadas o procurador-geral parece que havia sido incluído incluído na receita do orçamento anterior e com isso deu um upgrade no limite prudencial não é isso doutor Gilberto? contudo essa questão foi revista em razão desses desdobramentos no Supremo Tribunal e também pela existência da resolução do Tribunal de Contas do Estado recomendando que se mantenham os órgãos a exclusão até decisão do Supremo Tribunal e esta questão exatamente esta recentemente na ação constitucional ordinária 1023 autor o Estado do Pará executivo o ministro Gilmar Mendes relator desta ação ele tocou nesse assunto e disse que a atitude do TCE dá um abrigo aqui para que esses órgãos possam respirar e aquela ação possa ser finalmente julgada através do relator Marco Aurélio Melo que está em repercussão geral eu volto a lembrar então essa é a situação razão pela qual no orçamento ora apresentado a vossas excelências a exclusão desta parcela de imposto de renda ela é novamente ela é reposta no orçamento com isso espera-se que retorne a índices do orçamento da realidade e que possamos então ter esses quatro anos até julgamento da ação um orçamento da mesma forma que as administrações anteriores um orçamento adequado que possa o Ministério Público executar as suas prioridades sem exageros sem nada dentro de um orçamento enxuto de prioridades que foram eleitas pela própria classe no orçamento colaborativo que foi feito em reuniões como citou ainda há pouco o relator em reuniões não só aqui em Belém como nas diversas áreas administrativas do Estado então creio que eram essas as ah sim outra coisa que o doutor Manuel Santino citou e dá pouco só para complementar das obras nós tivemos reunido com o setor de obras que também vem fazendo um papel primoroso com todas essas dificuldades orçamentárias das distâncias do tamanho do Estado e que verificou-se uma situação pontual é que muitas vezes não conseguimos completar executar até o fim e com rapidez uma obra porque por alguma razão as empresas que se candidatam desistem no meio ou no início da obra de executá-la ou desistem ou fecham ou quebram por várias razões e nós questionamos e o que acontece nessa situação e foi nos informados que elas pelo edital porque são licitações elas devem pagar multa e depois serem inscritas naquele hall de empresas unidôneas do Estado etc e nós pedimos então a comprovação disso e o área que é de engenharia não soube informar isso quais empresas se foram tomadas a providência então nós achamos e sugerimos que essa situação deva ser rigidamente controlada até porque por exemplo as multas podem reverter para o fundo de reaparelhamento do Ministério Público até porque no controle mais rígido nós podemos de forma até direta o Ministério Público colaborar para para a excelência dessas empresas para que melhorem suas atividades para que saibam que se forem trabalhar conosco tem que ser uma coisa séria porque nós somos até graças a Deus bons pagadores nós não fazemos obras que não estão no orçamento isso é uma tradição do Ministério Público as nossas obras são obras diferentes obras com mais qualidade onde nós procuramos dar conforto ao público à sociedade que nos procura então a sugestão fica de que essas multas seja feita uma orientação ao setor de obras para que a Procuradoria Geral levando a PGE elas são multas que devam ser cobradas e elas revertidas ao fundo de reparelhamento do Ministério Público que é uma das nossas fontes de receitas para que nós possamos ter um fundo melhor e executar melhor nossas tarefas outra coisa que eu gostaria de salientar que foi também salientado pelo nosso nobre relator é que nós estamos numa comissão para realização de concurso para provimento de inicialmente 15 cargos 15 vagas de servidor administrativo e estávamos preocupados diante dessa realidade do nosso limite prudencial mas que com todos esses acertos e atividades atividades elaboradas pela Procuradoria Geral foi nos dada a segurança para a realização do concurso para servidor público e também para membro do Ministério Público se Deus quiser a partir do ano que vem então fica registrado isso no relatório faço questão que fique inserido isso no relatório então seu relator eu creio que essas são as considerações obrigado obrigado doutor Mendonça alguém doutor Ricardo quer a palavra por não doutor presidente fique tranquilo que é só incômbios bem ainda agora quando sua excelência o doutor Santino nobre relator mencionou as informações que estão sendo colhidas pela corrigedoria para elaboração das políticas e dos vetores eu pensei que ele ia abordar o assunto específico de Afuá mas então como isso vai ser objeto de um relatório que eu apresentarei aqui eu posso adiantar logo esse assunto eu tenho recebido manifestações do ouvidor de Macapá a respeito de pessoas que residem em Afuá mas como não encontram ninguém na promotoria de Afuá elas pegam o barco vão para Macapá fazer manifestações sobre idoso em Afuá aí ele encaminha para mim e claro que eu encaminho para o promotor de justiça de Afuá isso já é objeto já é conhecimento da corrigedoria então é uma coisa que nós precisamos olhar como vetor de políticas públicas da alta administração do Ministério Público porque esse que é o papel tanto da corrigedoria quanto da ouvidoria municiar a administração superior no estabelecimento de políticas públicas tipo qual promotoria está funcionando qual promotoria não está funcionando qual promotoria está elevando o conceito do Ministério Público no jurisdicionado e qual promotoria está fazendo o contrário tá então esse é um vetor que precisava ser falado aqui de maneira expressa segundo assunto e para terminar eu vou completar 20 anos como membro do Colégio de Procuradores agora é fim do ano entrei aqui 99 e 2000 eu estou participando de mais um evento histórico aqui doutor Gilberto doutor Santino é o advento das comissões essas comissões foram instituídas foram implementadas começaram a atuar de maneira um tanto quanto tímida mas agora eu estou tendo a alegria e o privilégio de discutir o orçamento do Ministério Público aqui já estabelecendo políticas públicas em decorrência da aplicação e da implementação do orçamento já do ano passado estamos discutindo já discrepâncias que foram encontradas com relação ao orçamento eu não estou dizendo discrepância no pior sentido mas no melhor sentido tudo é questão de ajuste e o doutor Santino fez questão de mostrar os ajustes que são imperiosos que se façam agora na atual gestão então já estou terminando e quero dizer que na qualidade de membro desse colegiado eu estou extremamente orgulhoso de ver que as comissões estão funcionando o orçamento o dinheiro o que se faz com o dinheiro como aplicar o dinheiro aqui dentro não estou dizendo que isso nunca tenha sido veiculado aqui dentro mas eu estou falando a maneira como está sendo feito agora eu estou aqui apenas enaltecendo o papel e o trabalho das comissões todas elas e hoje a comissão de orçamento está dando um show os nossos colegas servidores já trouxeram do planejamento o trabalho hercúleo um trabalho minucioso em cima dos números em cima das planilhas e agora o doutor Santino colocou as políticas públicas que devem ser objeto de como se administrar e se gerenciar esse dinheiro então doutor Gilberto eu quero só dar parabéns a vossa excelência as administrações anteriores nas quais foram criadas as comissões e mais especificamente a vossa excelência por dar elementos e estrutura e capacidade para que as comissões cumpram com seu papel acontento porque uma coisa eu posso dizer aqui de bandeira categórica se as comissões já criadas e existentes do colégio funcionarem acontento com eficácia e eficiência tudo isso só refletirá num trabalho melhor mais eficiente mais eficaz que a nossa instituição vai prestar para a comunidade a qual nós servimos relações que eu quero muito obrigado doutor Ricardo doutor Francisco Barbosa senhor presidente que sejam as minhas primeiras palavras de parabéns a esse grande trabalho que foi feito pela comissão de orçamento a elaboração de todos os estudos referentes ao PPA nós já assistimos a uma explanação na semana passada na sexta-feira e hoje ouvimos o relatório do doutor Santino e isso nos deixa muito alegre senhor presidente sobretudo numa época como a nossa como esta que nós estamos vivendo em que estranhamente por mais estranho que possa parecer o ministério público tem sido colocado reiteradamente no Pelourinho o ministério público já foi a menina dos olhos do Brasil durante um certo tempo nos últimos anos Eureka criamos a melhor de todas as instituições aquela que veio salvaguardar todos os direitos e equacionar todas as dificuldades hoje não é mais isso nós temos estado no Pelourinho e temos estado no Pelourinho por quê? porque justamente por mais paradoxal que seja e esse é um paradoxo terrível seguramente o ministério público começou a fundo cumprir o seu papel começou a incomodar começou a criar dificuldades para poderosos encastelados no poder e todas as vezes que o ministério público faz isso ele sofre necessariamente uma retaliação eu assisti ainda outro dia num telejornal sujeito relatando o locutor lá falando do incremento que tinha havido de forma absolutamente desnecessária dizia ele pelas instituições e mencionava o judiciário ministério público tal dentre outras como aqueles que tinham extrapolado a lei de responsabilidade fiscal como aqueles que na maioria das vezes em busca de privilégios faziam gastos absolutamente desnecessários dizia ele então é uma época difícil essa que nós atravessamos o ministério público é punido o ministério público é criticado única e exclusivamente porque cumpre com o seu papel cumpre com as suas obrigações vivemos infelizmente uma época em que a ideologia conjuntura é extremamente adversa porque imagina-se que o direito a segurança jurídica e tudo mais que se possa imaginar é conversa fiada tudo gira ao sabor do ato do desejo volitivo de quem quer fazer alguma coisa e estamos assistindo determinadas reformas e esse não é o assunto eu quero apenas tangenciar que estão se fazendo como eu já mencionei aqui mano militar sem observar as regras comezinhas do direito há o direito a norma jurídica a norma jurídica deixemos pra lá o que importa realmente é a vontade é o ato volitivo e com isso o direito doutor Mendonça tal como nós o aprendemos nas faculdades ele vem perdendo paulatinamente o seu substrato a norma jurídica a dogmática jurídica ela gira o sabor dos interesses de quem quer implantar determinadas medidas ainda que seja como eu disse mano militar outro dia doutor Santino eu escrevi um texto desses que eu posto por aí dizendo o seguinte que a maior de todas as autocríticas que o mundo já conheceu foi feita por Santo Agostinho o maior doutor da igreja que nós já tivemos ao lado de Santo Tomás de Aquino nas suas confissões foi uma das coisas mais bonitas que o mundo já conheceu ora se Santo Agostinho fez a sua autocrítica por que que as instituições não podem fazer e eu assisti isso agora no melhor sentido da expressão vivemos um momento em que é preciso fazer autocrítica mas uma autocrítica bem feita bem conduzida e com um propósito teleológico absolutamente construtivo porque a maior resposta que nós poderemos dar para os nossos desafetos para os oilos e até ao mero esteve porque nós não estaremos é justamente mostrar que nós estamos certos é mostrar que quando a sociedade apostou no Ministério Público quando o legislador constituinte apostou no Ministério Público ele estava certo a maior resposta que nós poderemos dar não é bater a porta na cara do nosso inimigo é recebê-lo e com argumentos precisos como estes que foram mostrados mostrar que eles não tem razão mas mostrar também que a razão não é nossa é por isso doutor Mendonça que quando no último bienio do qual participei do conselho nós discutimos muito a questão da independência funcional não de moto próprio mas porque ela sempre vinha à tona em função de determinadas posições de promotores e eu sempre dizia ao lado dos meus colegas o seguinte que independência funcional não é um direito uma conquista em si mesma ela não pode ser exercitada imaginando que o céu é o limite a independência funcional deve ser exercitada exclusivamente com o propósito de servir à sociedade quando mencionei na semana passada como o doutor Santino referiu-se ainda agora eu tive a oportunidade de tangenciar o assunto dizendo o seguinte defensor da sociedade com todo o respeito que me mereça a nossa veneranda defensoria pública é o ministério público que na maioria das vezes na maioria das vezes não sempre está lá legitimado para defender o estado a defensoria pública e isso é de lei isso é absolutamente legítimo mas aqui para nós ela defende aqueles que em muitas ocasiões solapam os interesses da sociedade com todo o respeito e isso é isso é a destinação legal e funcional também mas é a verdade então neste momento que nós temos que fazer é justamente uma autocrítica como está sendo feita no melhor sentido da expressão para que a gente possa repensar determinadas posturas como essa que foi colocada o doutor Centino colocou por exemplo em Bagre Magalhães Barata um número reduzido de processos quando logo ali tem uma outra comarca abarrotada de processos então essa reavaliação constante ela tem que ser feita vi outro dia vi ainda ontem um ato do doutor Gilberto onde o doutor Gilberto ele equaciona uma dificuldade que houve outro dia a partir de uma decisão do conselho cujo relator foi o doutor Hamilton Salami em relação a um ato normativo que havia sido tomado na instituição porque é doutor Gilberto que eu estou tangenciando esse assunto é só para mostrar que isso não são descaminhos da administração ao contrário isso são os acertos da administração quem senta nessa cadeira quem é administrador sabe dessas idas e vindas dessas saliências e reentrâncias desses avanços e recuos da própria administração isso é da dinâmica da administração e quando nós reconstruímos quando nós refazemos um ato não é porque a administração seja claudicante é porque a administração com seriedade e o caso quando o caso se apresenta ela rever os seus atos para que o caminho reto ele seja tomado esse é que é o caminho da sociedade e esse é que é o caminho da administração a boa administração age exatamente assim então seu presidente as minhas palavras são mais uma vez de elogio ao grande trabalho feito pela comissão que debruçou-se com segurança com equilíbrio e com a dedicação necessária e trouxe para nós um projeto um trabalho com nível de detalhamento que nós nunca tínhamos visto esse é um avanço fundamental e eu quando digo isso eu não quero eu não quero por exemplo é me voltar contra as administrações passadas até porque eu fui um dos integrantes da administração passada não é isso é para dizer que a administração ela caminha ela avança e a cada caminhar a cada pegada da administração ela vai procurando melhorar ela vai procurando evoluir ela vai invocando o princípio da tutela e corrigindo eventuais desacertos que ocorrem a administração é isso então as minhas considerações são nesse sentido então as minhas palavras são de parabéns pelo grande trabalho que foi feito o ministério público cresce cada vez mais e apesar das opiniões em contrário o ministério público haverá de rechaçá-las e mostrar que os nossos escarnecedores estão errados porque o ministério público não trabalha em cima de boatos o ministério público trabalha em cima de fatos e os fatos estão aí para mostrar o acerto das nossas ações e eu não tenho a menor dúvida de que na medida em que eles aparecem na medida em que o revisionismo histórico ocorre e a gente sempre comenta doutor Santino o revisionismo nunca é contemporâneo ele é sempre extemporâneo ele vem depois mas na medida em que ele ocorre e o tempo é o senhor da razão é sempre um exemplo inequívoco das ações do ministério público é sempre um exemplo inequívoco de que o escarnecedor ele está muito mais preocupado com a desgraça do que com o sucesso mas nós perseguimos o sucesso sabendo de antemão que é o único momento em que ele vem antes do trabalho é no dicionário fora do dicionário ele só vem depois primeiro é o trabalho depois é o sucesso e é isso que nós estamos vendo aqui agora então os meus parabéns para a comissão os meus parabéns para o trabalho de vossa excelência como procurador geral para o colégio de procuradores para o conselho superior do ministério público pelo parecer do doutor Amilto Salame na sessão de ontem enfim por tudo aquilo que foi feito em prol da grandeza e do crescimento do ministério público não tenho a menor dúvida de que este é o caminho para que esta instituição cresça cada vez mais o resto como disse o sujeito é perfumarino muito obrigado doutor Barbosa bem não tendo havido mais nenhuma inscrição não havendo nenhuma oposição ao que foi apresentado aqui eu acho que nem justifica a tomada de voto individual né excelência excelência presidente me desculpe pois não eu quero manifestar meu voto ah tá então vou discutir vou só votar na hora de votar ah sim na hora de votar então vamos pela ordem o relator doutor Raimundo Mendonça também já aprovou doutor Cláudio Melo com vossa excelência vota muito obrigado doutor Ubirajda a ajuda estava aqui se ela chegar a gente toma no final doutor Luiz César Bivas da mesmo jeito parabéns para a comissão e para a equipe do planejamento com aprovação doutor Geraldo Rocha também pela aprovação parabéns a comissão confiando no trabalho dos nossos colegas da comissão que com certeza aprofundaram no estudo como mostrou o doutor Santino que se aprofundou na matéria então pela aprovação doutor Francisco Barbosa já se manifestou doutora Ducelinda com os elogios pertinentes à comissão e aos funcionários que que labutaram nesse projeto pela aprovação doutor Marco Antônio Neves eu trouxe meu voto excelência processo número 029 barra 2019 com os colégios de procuradores já anunciado por vossa excelência voto excelentíssimo senhor presidente ícrito relator excelentíssimo senhores membros do egrégio colégio de procuradores de justiça do estado pará inicialmente é necessário esclarecer que neste voto aténimo 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 estritamente ao tema em apreço a saber a proposta orçamentária que ora se analisa afastando qualquer análise impregnada de divergências pessoais quero destacar que sempre estive disposto a colaborar com todas as gestões inclusive com a atual já tendo oferecido sugestões no intuito de conter despesas desnecessárias e contribuir para o engrandecimento da instituição entendo que a proposta orçamentária em textilha não traz a necessária transparência na medida em que não contém dados significativos da gestão a permitir a completar a completa análise da questão conforme passo a aduzir no tópico eficiência da execução financeira folhas 24 o procurador geral apresenta um gráfico demonstrativo do percentual realizado das despesas orçamentárias previstas comparando os exercícios anteriores e afirma que a evolução demonstra a excelência da execução financeira no último triângulo porque praticamente todo o recurso repassado ao MP foi efetivamente executado aparente gasto fez parênteses o relator também ressaltou isso a suposta eficiência propalada na proposta esconde fatos importantes para a saúde financeira do Ministério Público que antes eram informados embora não integrem o orçamento e hoje estão omitidos constato primeiramente que hoje o Ministério Público não faz mais reserva institucional decorrente do superávit financeiro e com isso desaparecem receitas extraordinárias advinda de aplicações financeiras daquelas reservas cumpri cumpri destacar que nas gestões anteriores havia uma reserva de cerca de 115 milhões de reais e o rendimento dessa aplicação financeira sempre foi informado pois esse superávit financeiro possibilitava a realização de diversos investimentos em capital e pagamento de ideia pai conversões de férias licença prêmio pecúnia etc estranha-se que nos recursos oriundos dos rendimentos de aplicações financeiras que no ano de 2016 importaram em 14 milhões 561 mil 479 reais não sejam informados ora era de se esperar que tais rendimentos hoje importasse em cerca de 20 milhões de reais eis que entre os anos de 2013 e 2016 o crescimento desses rendimentos foi na ordem de 214 vírgula 34 por cento fica a pergunta quanto a instituição hoje tem de reservas e onde estão em rendimento das aplicações financeiras outro ponto que causa espécie é a afirmação de que a instituição ultrapassou o limite prudencial em razão da implementação do aumento dos subsídios dos membros é preciso lembrar que em todos os orçamentos anteriores sempre houve a previsão orçamentária para o mencionado aumento e por óbvio a não ocorrência desses importava na não realização de despesas previstas o que não significa obviamente ineficiência não posso concordar com a proposição de não pagamento da revisão geral anual dos servidores suspensão temporária das promoções e principalmente a suspensão do provimento dos carros a revisão geral anual das remunerações é direito constitucional dos servidores e sua suspensão acarreta um endividamento impagável para as futuras administrações quero lembrar que o quadro de cargos providos permanece inalterado em relação a junho de 2016 quando havia 342 cargos providos de membros e previsão orçamentária de expansão para 365 membros em 2017 hoje a instituição hoje há na instituição 344 membros na ativa segundo informação da Procuradoria Geral de Justiça vale ressaltar que no orçamento de 2017 havia previsão orçamentária para o reajuste do subsídio e o ingresso de membros importando a expansão em 22 milhões 318 mil e 45 reais é do conhecimento de todos que não houve o reajuste nos anos de 2017 e 2018 de modo que é inaceitável a afirmação de que o reajuste dos subsídios dos membros tenha acarretado o atingimento do limite de prudencial essa informação parece querer incutir nos membros o sentimento de que eles são os responsáveis pelo caos orçamentário que hoje se encontra a instituição refuto com veemência tal assertiva notadamente porque na realidade houve uma redução de 23 membros em relação aos 365 que estavam previstos para 2017 não quero aceitar que o reajuste dos subsídios dos membros seja o grande vilão do orçamento quanto aos servidores entre os anos de 2013 e 2016 houve uma expansão de 64,23% de pessoal em números absolutos o quantitativo de servidores aumentou de 769 para 1.263 além disso havia previsão orçamentária para o ingresso de 116 ou 106 servidores isso para 2017 passando o quadro previsto para 2017 a contar com 1.369 servidores entre os quais os assessores de primeira entrância o que importa no incremento de despesas já previsto na época de 5.645.000 180 reais além do mais no orçamento de 2017 havia previsão orçamentária de 5 milhões para implementação do PCCR que até hoje não ocorreu e 8.938.922 reais de revisão geral dos vencimentos dos servidores ora toda a expansão prevista no orçamento de 2017 correspondente correspondente a 19.584.100 reais importa no incremento de 0 importou no incremento importava na época no incremento de 0,29% no limite de despesas com o pessoal passando a 1,72 muito abaixo do limite prudencial acontece que a expansão de pessoal efetivamente ocorrida é de 7 servidores e a previsão para 2020 o ano que vem 15 servidores como foi anunciado número insignificante em relação ao planejamento e orçado para 2017 abro parênteses 1.369 servidores fecho parênteses de modo que o crescimento anunciado é de somente 22 servidores até o ano de 2020 o que representa uma expansão de 1,6% no quadro de pessoal do Ministério Público a previsão orçamentária para a expansão do quadro de servidores entre 2013 e 2017 foi em torno de 78,02% sendo realizado em 2016 o acréscimo de 64,23% a expansão do quadro de pessoal posteriormente anunciada para os anos de 2017 até 2020 a partir de 2017 até 2020 são 22 servidores representam um crescimento pífimo de 1,6 isto é eficiência eu pergunto aos senhores o número de membros previsto para 2017 era de 365 na verdade reduzido hoje para 344 membros efetivos na ativa não posso crer que o incremento de 1,6% no quadro de servidores e a redução do número de membros possa justificar o atingimento do limite prudencial previsto na lei de responsabilidade fiscal e o caos orçamentário que ora atinge o Ministério Público o único crescimento ocorrido no quadro de pessoal segundo informa a própria Procuradoria Geral foi apenas 32 militares no gabinete militar e 32 inativos e pensionistas sendo 5 membros e 27 servidores é o que está no relatório a questão relativa ao atingimento do limite prudencial precisa portanto ser mais bem esclarecida ante todos esses dados presentes apresentados o panorama que se apresenta é assustador e reclama uma análise muito mais criteriosa transparente honesta e racional sob pena de inviabilizar a instituição num futuro bem próximo outro ponto que chama atenção e pode ser observado no quadro constante as folhas 34 é a previsão de que no ano de 2023 estou terminando o ano de 2023 as despesas com servidores abro parênteses alcançarão o valor de 233 milhões 68 mil e 660 reais fecha o parênteses está lá ultrapassa e esse valor ultrapassa em 3 milhões 687 mil e 610 reais os gastos com os membros abro parênteses que está lá também 229 milhões a previsão 381 mil e 50 reais fato histórico nunca antes registrado o ministério público a despesa com servidores do ministério público ultrapassarão em breve e olha aqui se coloca aqui o acréscimo de 65 membros ultrapassarão em breve a despesa com os membros nunca imaginável isso na história do ministério público a conjuntura que se avizinha verdadeiramente inviabiliza a expansão da instituição e está e esta passará a sobreviver apenas para sustentar o seu organismo sem incremento significativo na defesa dos direitos fundamentais e da ordem jurídica ou na prestação dos serviços à sociedade portanto missão institucional ficará enredada num círculo vicioso a missão institucional ficará enredada num círculo vicioso estabelecendo um verdadeiro fisiologismo no ministério público sem pretender ser alarmista constato constato que o estado de coisa revelado na proposta orçamentária em análise descurtina um futuro nefasto e consequências gravíssimas para a sociedade a saber a estagnação da atuação ministerial na defesa da ordem jurídica repito do regime democrático e dos interesses sociais individuais disponíveis na sociedade as folhas 27 e 28 a procuradoria geral traça o mapa comparativo entre os percentuais de gasto com o pessoal entre os poderes de diversos estados entendo que tal comparativo em nada aproveita a análise do tema em questão a lei de responsabilidade fiscal deve ser cumprida esse é um fato inexorável por fim não posso concordar que se cogite em excluir o imposto de renda retido na fonte do cúmpito das despesas com o pessoal para efeitos da lei de responsabilidade fiscal pois entendo que essa é uma solução precária e enganosa que há de conduzir o ministério público a uma condição ainda pior do que hoje a instituição se encontra especialmente porque há notícias de que o ministério da economia prepara um projeto de lei complementar para alterar pontos da lei de responsabilidade fiscal voltados aos estados visando dar uniformidade ao conceito de despesa com o pessoal deixando claro na legislação que devem ser considerados no cálculo o imposto de renda além dos inativos e pensionistas é por todas as razões presentemente delineadas que com fundamento no artigo 21 inciso terceiro da lei complementar número 57 voto pela rejeição da proposta orçamentária em análise é o meu voto e peço que fique registrado em ata e anexo muito obrigado doutor como é que vota o doutor Adélio doutor meu presidente eu acabei de retornar já passou o meu voto tá então eu vou retornar o voto da doutora Bira Gilda que participou aqui de toda a apresentação e nos dois momentos com o voto vossa excelência com o relatório da comissão parabenizando o trabalho hercúleo que foi feito pela comissão tá e mais uma vez parabenizando vossa excelência pela criação das comissões eu já falei isso anteriormente aqui o ministério público segundo grau os promotores procuradores de justiça sempre solicitaram das administrações anteriores e mais principalmente da anterior mesmo que fossem criadas as comissões porque nós gostaríamos não somente de ficar em nossos gabinetes exarando pareceres mas também contribuir de uma forma mais efetiva com a administração e isso está sendo feito então meus parabéns por tudo que foi feito e voto com o relatório da comissão muito obrigado doutor doutor adélio mendes com vossa excelência vota pela aprovação nos termos do voto da comissão muito obrigado doutora marisa machado lima muito obrigado doutora marisa doutor eduardo barleta já foi aprovando muito obrigado doutor doutor verificando análises com relação até aos efeitos dessa política na observação na ponta lá na promotoria a produção do promotor de justiça eu penso inclusive que nós estamos diante de um trabalho que não é monocrático ele é o trabalho de uma comissão uma comissão integrada por ex-procuradores gerais de justiça doutor barleta doutor santino e também doutor raimundo mendonça que fizeram análises circunstanciadas inclusive com apoio em uma equipe técnica que não é pequena se utilizando de dados eu lembro que vossa excelência na na penúltima sessão que eu aqui estive presente foram mencionados aqui dados orçamentários e financeiros e que vossa excelência depois trouxe uma documentação apresentando números muito diferentes daqueles que foram aqui apontados numa divergência de números mas vossa excelência trouxe documentos inclusive do Ciafim entendeu para que pudéssemos ter presente que realmente diante de um conflito de dados o que importa é aquilo que está escrito aquilo que está demonstrado e eu efetivamente não tenho a menor dúvida de prestar solidariedade a essa poderosa equipe que eu faço ideia do trabalho que tiveram para fazer o levantamento milimetrado de tudo que foi apresentado inclusive eu digo doutor Manuel Santino a vossa excelência estava tomando posse no cargo de procurador geral de justiça e eu nunca vou esquecer que eu estava sentado nos tempos que aqui havia uma assembleia aqui atrás que um procurador de justiça que fazia parte do colégio ele disse esta frase era isso que precisávamos quando apenas estava se apresentando detalhes de orçamento sem detalhamento sem comentário sem análise apenas mostrando num quadro em uma transparência e eu me escutei de um procurador que eu estava ali dizendo o seguinte era isso que precisávamos passados os tempos hoje nós estamos verificando que o colégio não está mais apenas discutindo números está como a vossa excelência disse apurando qualitativamente verificando como é que está sendo empregado o dinheiro quais são os projetos que estão sendo desenvolvidos qual é o índice de desenvolvimento econômico qual é o efeito no trabalho de promotor de justiça eu gostei que a vossa excelência disse que está na hora de fazer aglutinações ou seja passou da época doutor Barbosa em que se discutia orçamento apenas com relação a números nós precisamos verificar os efeitos eu claro que para a pessoa que está votando depois da apresentação de um voto respeitoso muito recheado de dados e realmente contestadores mas eu penso que a equipe que fez um levantamento o fez com responsabilidade e se há divergências a seu tempo será tudo esclarecido o que eu quero é prestar solidariedade e apoio a um trabalho que nos foi apresentado pedagogicamente dando oportunidade a seu tempo para que houvesse discussão então de fato eu voto com tranquilidade e fundamento pessoal nesse trabalho muito bem apresentado muito obrigado doutor Mário Falangula como vota a doutora Maria da Conceição Matos pela aprovação excelência muito obrigado doutora Leila Moraes doutora Leila ela ah doutora Leila ela deixou o voto com a secretária perfeito ela aprovou ela aceitou deixou antecipado mas vou tomar o voto de vossa excelência doutora Tércia eu voto pela aprovação excelência muito obrigado doutora Tércia doutor Estevam Sampaio doutor meus nobres colegas eu agradeço até a manifestação do doutor Marcos evidentemente que o a administração do Ministério Público já tem que ser bem transparente né eu acredito que o doutor Gilberto já começou anteriormente a dar respostas em relação a isso eu no domingo passado eu estava ouvindo um dos grandes pregadores que eu admiro que é o pastor Samuel Câmara e no meio da pregação ele contou um pecado que ele tinha cometido na sua juventude e eu fiquei pensando agora que o pecado é uma coisa que a gente tem dificuldade de confessar muita dificuldade de confessar quando a gente confessa o pecado para alguém rapidamente todo mundo fica sabendo do pecado que a gente cometeu e a gente guarda consigo aquele pecado não fala para ninguém etc só Deus fica sabendo aqui a gente às vezes pede perdão e eu fiquei também considerando isso tudo em relação ao trabalho apresentado aqui pelo nosso digno relator doutor Santino e pensando bem no trabalho bem elaborado feito por tantas mãos não foi por uma mão apenas quer dizer tantos cardeais envolvidos eu não poderia embora seja uma matéria como eu já disse um tanto árida e eu já tenho estudado até trabalhado nessa há muitos anos atrás mas ela é árida nós temos que confiar nesse trabalho na dignidade dos que estão trabalhando nessa área e logicamente aprovar esperando a partir disso cada vez coisas melhores com o Ministério Público eu aprovo muito obrigado como voto doutor Jorge Mendoza Rocha inicialmente eu gostaria de registrar a minha imensa satisfação de estar participando dessa sessão que eu considero como histórica aqui no Ministério Público durante vários anos a gente tem ouvido alguns colegas é clamarem para que esse assunto fosse debatido com antecedência e com mais cautela com mais cuidado e hoje pela primeira vez nós estamos numa sessão extraordinária especificamente para analisar a segunda ah sim a segunda sessão para a discussão justamente do orçamento do Ministério Público só cego não enxerga só cego não vê a transparência desse trabalho e mais nós temos uma comissão de nomes com muita experiência que compõe essa composição essa comissão dois procuradores dois ex-procuradores gerados doutor doutor manuel santino doutor eduardo barleta um ex-corregidor doutor raimundo mendonça uma procuradora de justiça foi secretária por muito tempo foi corrigidora a secretária exerceu também a área da infância com muita competência ou seja por onde a socorro o ministro passa deixa a sua marca de seriedade e competência então como disse o Estevam não tem como não votar pela aprovação com louvor ao nosso orçamento e mais ainda e com isso eu parabenizo já para finalizar o doutor Gilberto Martins por essa inovadora iniciativa de realizar essas sessões do colégio para examinarmos o orçamento do ministério parabéns a todos muito obrigado doutor Jorge como vota vossa excelência doutor exedequias mesquita voto pela aprovação muito obrigado doutor exedequias doutora maria célia filocrião gonçalves da mesma maneira voto pela aprovação muito obrigado doutora candida nascimento eu voto pela aprovação com total confiança no trabalho que a comissão elaborou fruto de várias reuniões durante meses de estudos de estudos e discussões eu louvo o trabalho desta comissão prestigio este trabalho e também parabenizo a nossa equipe do planejamento muito obrigado doutora cânida maria do socorro mindo excelência eu faço parte da comissão como vota doutor Nelson medrado excelência vai ser breve não escrevi nada na sessão ordinária passada houve um pleito dos aposentados e que reputo justo e não vi esse pleito contemplado no nosso no nosso orçamento os aposentados estão defasados eles não tinham subsídio aliás o auxílio moradia o auxílio moradia passou a integrar o nosso subsídio e eles não tiveram estão pleiteando isso não foi abordado quer dizer nós não vamos decidir sobre isso não foi abordado no plano eu achei demais colocar a construção de sede quando nós estamos com horário limitado de funcionamento até as 12 horas não haverá possibilidade de aumento se for deferido aumento em janeiro o supremo também não fez previsão de aumento do subsídio ou correção seja lá o nome que der nós não poderemos não poderemos porque nós estamos no limite prudencial só vamos sair em maio desse limite prudencial inclusive o ministério público de contas está insistindo na rejeição das contas do governador passado justamente porque ele deu aumento tendo extrapolado o limite prudencial e se o supremo resolver como ele sempre resolve não coloca no orçamento mas fazer um reajuste nós não teremos condições de fazê-lo nosso problema efetivamente são os servidores nós temos eu tiro até os assessores porque o assessor é quem está lá com o promotor pelo menos é uma mão de obra mas a servidora nós temos mil e pouco e trezentos e pouco nós temos uma média de três servidores para um membro eu acho que deveria a doutora Marisa já vem falando nisso teria que fazer um estudo uma terceirização nós temos que equacionar esse problema nós temos um prédio só para servidores e na realidade fica prejudicada a atividade fim porque os servidores não trabalham na atividade fim só o promotor e os seus assessores louvo o trabalho da corrigedoria mas quero dizer o seguinte a gente muitas vezes olha para uma coisa e dependendo do ponto de vista a gente vê uma coisa e quem está do outro lado vê outra o que eu vejo e não estou dizendo que é geral é muitos colegas fazendo busca e apreensão levando material para os seus gabinetes e não tem quem trabalhar neles a CGU só analisa oito municípios por ano o TCM não faz análise é por amostragem se o promotor quiser ver a densidade de um asfalto a qualidade de uma obra ela tem que contar com o Ministério Público e nós precisamos para a atividade fim reforçar a contratação de assessores nós colocamos a improbidade nós colocamos o meio ambiente nós colocamos não colocar no urbanismo que é uma coisa que está se discutindo muito urbanismo que a nossa cidade tem um grave problema e onde os promotores de urbanismo dependem dos técnicos da SEURB que é contra quem eles vão entrar com a ação e não tem não há previsão de crescimento de pessoal a corredoria aumenta a sua função fiscalizadora há três anos atrás nós tínhamos 19 pades hoje nós temos cento e tantos pades contra promotores eu vejo o seguinte os pades aumentando o horário diminuindo a hora extra sendo cortada falta de contratação de possibilidade de contratação de servidores mas falta de contração de pessoal a gente vai incrementar o que na atividade de FI ela vai decair os promotores naturalmente vão se sentir intimidados e vão ser porque sem pessoal com uma cobrança maior com prazos mais rígidos e sem apoio o ministério público que já vem perdendo para a defensoria pública em atendimentos em ações vamos perder mais ainda e com um detalhe nós vamos realizar um concurso que está previsto na lei orçamentária do ano que vem mas nós já pagamos a empresa que vai fazer o concurso ela já está paga 900 e poucos mil reais se não tiver 25 mil inscritos nós vamos ter prejuízo então nós temos que fazer esse concurso para servidor porque nós já pagamos o fato de ele estar aqui na na lei orçamentária é um detalhe por todas essas essas lacunas e desculpe os senhores apesar do estudo mas é essa essa na minha visão essa orientação equivocada desculpe peço sei do trabalho mas há alguns equívocos na visão da ampliação da atuação do ministério público eu acompanho a divergência e voto junto com o doutor Marcos pela reprovação obrigado senhor e desculpe doutora Rosa Carvalho com vossa excelência a Rosa também pediu passar a questão de saúde doutor Hamilton Salami excelência inicialmente eu vou eu vou usar a palavra para agradecer ao doutor Francisco Barbosa é a quem eu verifico sempre a capacidade de sempre desenvolver mais algumas qualidades que são intrínsecas esse excelente procurador de justiça que é a serenidade o equilíbrio o bom senso tornando-se um verdadeiro porta-voz do equilíbrio nesse colegiado isso me deixou bastante tocado quando vem um reconhecimento do meu trabalho por parte de um procurador do nível do doutor Barbosa então eu fico muito tocado com essa colocação do doutor Barbosa e acima de tudo porque às vezes algumas pessoas ao tentar exercitar o equilíbrio a serenidade a ponderação terminam por ficar mudo terminam por confundir isso com deixar passar tudo com medo de desagradar com medo de falar de se expressar doutor Barbosa tem essas qualidades mas não perde uma das que eu sempre mais admirei nele que é a bravura e a coragem muito obrigado doutor Barbosa quanto a questão da aprovação das contas eu sou pela aprovação excelência muito obrigado doutor Salame com o voto doutor Valdir Macieira excelência parabenizo a comissão no nome dos eminentes procuradores e a equipe também de servidores e voto com o relator pela aprovação muito obrigado como vota doutor Sérgio Tibúcio bom dia a todos boa tarde aliás bom parabenizando a administração superior e a comissão eu também vou pela aprovação muito obrigado então declaro o resultado que por maioria foi aprovado nos termos do voto do relator pela comissão com a divergência do doutor Marco Antônio Neves e doutor Nelson Medrado senhor procurador pois não antes de encerrar a sessão eu peço a palavra por favor pois não doutor Santini na condição de presidente da comissão e eu não quero porque esperei o resultado final da votação mas eu não poderia até diante da manifestação final agora do eminente procurador Hamilton Salami eu não poderia deixar passar o momento para dizer que cada procurador de justiça recebeu com antecedência o relatório e o trabalho da procuradoria da comissão e dos funcionários do planejamento eu chamo apenas atenção porque é questão de leitura e interpretação eu gostaria de falar do número de pádio que foi anunciado aí só para dizer que é mentiroso esse número falou que cento e pouco é mentira é falso nós não temos trinta pádios tá agora PDP é diferente sempre mentindo tá bem eu gostaria apenas de ressalvar aqui fala em nome da comissão todos os senhores receberam a questão é de saber ler e interpretar e eu chamo atenção para a página 23 que no ano de 2016 e 2017 a série histórica doutor foi negativa foi negativa está aqui em vermelho então o administrador responsável sabe que tendo dois anos seguidos uma involução da receita ela vai se replicar vai ser replicada para o futuro no caso 2017 outro fato que foi dito aqui de forma equivocada quem foi que criou e aumentou o número de cargos na instituição a instituição não vive caos financeiro nem orçamentário porque esta comissão é séria e se tivesse identificado o caos financeiro teria apontado porque nós estamos jogando a credibilidade do nosso nome de dois ex-procuradores gerais que tiveram suas contas aprovadas a unanimidade e sem nenhuma ressalva por ex-colegiado e pelo tribunal de contas do estado e um ex-corregedor se nós tivéssemos doutor Mário falângula identificado uma situação de caos nós temos independência eu tenho independência doutor chancelando com os meus pares da comissão uma situação desastrosa como se quer parecer é preciso ler e entender e não ler o que os outros escrevem apenas e está aqui na página 22 os anos de evolução dois anos seguidos em que foi negativo claro que com o aumento de assessores na segunda entrância na primeira entrância com uma promoção fora do PCCR que foram promovidos servidores tudo isso aumenta a folha não a folha atual da época em que se fez isso mas para o futuro e eu não quero polemizar doutor Marcos não estou discutindo seu voto por isso que fiquei calado e deixei para prestar o esclarecimento ao final da votação mas é preciso que se registre que se grave aqueles que estão assistindo porque não poderíamos ficar calados ouvindo como se esta comissão estivesse chancelando algumas ilegalidades aqui no Ministério Público não eu vi o voto de vossa excelência não questionei estou dando os esclarecimentos em nome da da comissão de orçamento eu falei que falta eu 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 respeito a divergência de vossa excelência vossa excelência oposição vossa excelência questiona ótimo é bom que seja assim mesmo que haja divergência mas divergência eu também tenho que repor porque senão seria omisso estaria aceitando em nome da comissão uma acusação de conivência com o caos administrativo e não existe isso o limite a matéria ela é árida mas existe uma confusão entre limite orçamentário limite prudencial financeiro e agora eu faço questão de dizer sabe onde estão aquelas reservas no pagamento de pecúnia de servidores e membros no pagamento de ideias no pagamento na conversão de férias nas indenizações daqueles que saíram aí é que está e ainda tem recursos sim nós identificamos quase 60 milhões nas reservas do órgão agora mais de 70 então é falacioso dizer onde estão sumiu como se alguém tivesse vindo aqui tivesse eu não disse que sumiu eu perguntei está aqui se vossa excelência tivesse se debruçado não foi informado só não foi informada teria visto que está assim é que os olhos de vossa excelência só enxergam o que querem ver da administração de vossa excelência não aumentou o número de servidores o número de servidores 22 servidores não há o quadro não me atemorizo com os gritos de vossa excelência não me atemorizo com os gritos de vossa excelência o quadro de promotores como pode dizer o vídeo de promotor é causa de que já preste a gente vai extrapolar o limite não não aceito antes de encerrar a sessão eu gostaria antes de encerrar a sessão e deixar registrado aqui a todos os procuradores e todos os membros do ministério público especialmente aqueles que trabalharam nesse relatório no projeto que foi aqui apresentado farei um agradecimento especial a comissão aos servidores que trabalharam na elaboração mas não poderia aqui destacar doutor Santino como presidente da comissão do trabalho que foi desenvolvido também pelos membros do ministério público que participaram das reuniões nas comissões para definir as prioridades da instituição os promotores especialmente os coordenadores que trouxeram as suas reivindicações das suas das suas regiões dos seus polos administrativos e colaboraram na criação daquilo que nós chamamos de um orçamento colaborativo o ministério público avançou muito eu não tenho a menor dúvida quando nós estabelecemos as comissões para tratamento de temas especiais daquilo que é da competência da administração superior eu acho que o exemplo que se está dando para as futuras gerações é de uma importância significativa no que de respeito à elaboração do planejamento de um orçamento para uma instituição eu deixo aqui a minha gratidão o meu mais profundo e mais é autoagradecimento a todos os que colaboraram especialmente a esse colégio de procuradores e finalizo doutor Geraldo eu gostaria já pois não doutor Geraldo que a nossa comissão está pedindo uma extraordinária para o dia 26 de agosto perfeito para a questão da questão do plantão que já está resolvido tudo e por questões técnicas não pode ter trazido para hoje sim porque essa é especial para isso vamos marcar para o dia 26 uma extraordinária só aquela questão do plantão não é excelência da retribuição do plantão nós já temos a questão do plantão marcado para o dia 5 então fica para o dia 5 não sabe por que excelência não mas eu já vou estar aqui também dia 26 então nós vamos marcar para a discussão da questão da compensação dos plantões da opção da opção da compensação perfeito então eu declaro eu declaro encerrada essa sessão muito obrigado a todos eu falo eu falo eu falo eu falo O que é isso?